Oi gente, hoje é segunda-feira, mais um dia, ontem eu não tava bem, mas eu gravei três vídeos pra vocês, né? Eu fui em treze shoppings, ruim ontem, tava tonta com ânsia de vômito, mas eu fui, ó, o que é isso aqui? Ó, escovei os dentes, comprei a chantagem de dente. Hoje eu tô um pouco melhor, então assim, eu gravei três vídeos ontem, total, praias belas, e barra. Então foi, eu queria gravar mais coisas no barra, mas eu não me lembrei, porque eu tava, não tava legal. Mas eu gravei, fiz vídeo, né? Ficou bacana, tava lindo, e hoje a semana continua. Hoje eu vou na maratona de Natal, ou de presente, ou de roupas, lançamento, e eu vou à luta, né? Meu canal já está quase monetizado, só falta o YouTube me dar resposta, né? Eles olham tudo que é vídeo, olham ver se o conteúdo tá adequado, o que eles querem. Só falta isso. Já fechei quatro mil horas, já estou fechando quatro mil inscritos também, graças a Deus, graças a você, a Deus, você que está assistindo, né? Se você não assistir meu canal, não é nada, então assim, gratidão a você, coraçãozinho. Ajuda a ser YouTube de baixa renda. YouTube de baixa renda, no sofá velho, numa parede velha. Eu não conseguia nem cantar ontem, fala do YouTube de baixa renda. Mas assim, ó, gratidão a você, a Deus, ao universo. Principalmente a Deus, né? E não deixe de acreditar nos seus sonhos. Lute, corra, que tudo vai dar certo, né? Aqui tá a decoração de Natal que tinha colocado, né? Aí a minha. Que a minha? É o... Ai, gente, esqueci de não descer esse bichinho aqui de Natal. Ai, é o cervo, o cervo de Natal. Mas hoje eu tô bem. Uma boa semana, que Deus abençoe vocês. E pra você que tá chegando no meu canal agora, seja bem-vindo. Aqui é um canal de rotina, jogado na rua, dentro de casa, receitas. Ia ter receitas domingo, mas eu não pude fazer receita. Mas tá tudo comprado pra fazer no outro domingo. Então assim, ó, gratidão, obrigada. Né? E meu nome é Sara, eu sou de Porto Alegre, né? Pra você que tá chegando agora no meu canal, né? Que eu já juntei tudo junto. Então assim, obrigada, gratidão. Eu não posso falar em vídeo, porque tem música, né? E eu assim, eu não me sinto preparada ainda pra falar, como tem muita gente, né? Mas eu vou... Eu vou ter força e vou começar devagarzinho eu falando. Como eu tive coragem de falar que é frente a frente, eu vou tentar gravar também na rua. Mas é bem complicado gravar na rua, né? Porque tem muita música, muito barulho. Então assim... Aí por isso que eu pego e boto música. Mas quem gravou tudo aquilo lá foi eu, tá? Eu gravei até com uma panela sentada pra vocês verem que era eu. Então assim, ó, gratidão. Obrigada. Uma boa semana pra vocês, tá? Que Deus abençoe vocês. Coloquei um gel na minha juba, olha aí, ó. Tá uma juba desse tamanho. E onde eu pintei ela pra sair os brancos, né? Eu pinto em casa. Um dia eu vou fazer um vídeo de como pintar o cabelo em casa, ó. Não tem uma manchinha, ó. Eu que pinto. Meu marido que pinta atrás, eu pinto na frente aqui, ó. Então assim, ó. Gratidão. Né? Vamos lá, que eu tenho que ir agora pra outro lugar, né? Ganhar o dinheiro. Porque aqui eu não tô ganhando nada. Só tô fazendo vídeo, vídeo, vídeo. Mas eu não tô ganhando nada ainda. Mas breve eu vou ganhar, eu tenho certeza. E de novo eu falo. Gratidão a você por estar olhando meus vídeos. Gratidão a você que está seguindo o meu canal. Gratidão a você que tá compartilhando meus vídeos com papagaio, com periquito, com cachorro. Com vizinho, com a vizinha, com tio, com amigo. Tudo me ajuda. Me ajuda aqui a crescer, né? E assim, tá crescendo. Então assim, ó. Obrigada. Gratidão. Coraçãozinho. E ajude a ser YouTube de baixa renda. YouTube de baixa renda. No sofá velho, numa parede velha. Então YouTube de baixa renda pede ajuda pra vocês. Pro canal crescer. Tá bom? Tchau. Uma boa semana. Que Deus abençoe você. Não deixe de sonhar. De lutar. De acreditar. Que tudo vai dar certo. Pode, claro que pode. Vai me lutar lá. Tchau. Música I got it, I got it now I gotta, I gotta know right now I gotta, I gotta know right now You're not the one, when it's said and done It's okay baby, nothing really lasts forever For now let's run, towards the sun Think it'd be better if you Don't let me, don't let me, don't let me go While you make my heart get faster when we get close Just take my hand baby, let's lose control Even if it's at its last, I got it, I gotta know It's you and me, babe, it's what you need, babe I got it, I gotta know I gotta, I gotta know right now I gotta, I gotta know right now You're not the one, when it's said and done It's okay baby, nothing really lasts forever For now let's run, towards the sun Think it'd be better if you Don't let me, don't let me, don't let me go While you make my heart get faster when we get close Just take my hand baby, let's lose control Even if it's at its last, I got it, I gotta know It's you and me, babe, it's what you need, babe I gotta, I gotta know I gotta, I gotta know right now I gotta, I gotta know right now You're not the one, when it's said and done It's okay baby, nothing really lasts forever For now let's run, towards the sun Think it'd be better if you Don't let me, don't let me, don't let me go While you make my heart get faster when we get close Just take my hand baby, let's lose control Even if it's at its last, I got it, I gotta know It's you and me, babe, it's what you need, babe I gotta, I gotta know I gotta, I gotta know right now I gotta, I gotta know right now You're not the one, when it's said and done It's okay baby, nothing really lasts forever But now let's run, towards the sun Think it'd be better if you Don't let me, don't let me, don't let me go While you make my heart get faster when we get close Just take my hand baby, let's lose control Even if it's at its last, I got it, I got it It's you and me, babe, it's what you need, babe I gotta, I gotta know I gotta, I gotta know right now I gotta, I gotta know right now You're not the one, when it's said and done It's okay baby, nothing really lasts forever